A gente pensa em cada vez melhor e esperamos que a gente possa conseguir os nossos objetivos, que é somar vitórias atrás de vitórias, principalmente nos jogos no domingo. O jogo é o melhor possível, sabemos que é um jogo complicado, fora de casa, mas vamos procurar fazer o nosso melhor e conseguir estar com o estilo.